Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje eu vou trazer um problema crônico Que chega aqui na nossa oficina Que são dos fornos, forno elétrico Esse forno elétrico aqui da Best Chegou aqui pra gente e a porta estava solta Ela não fechava igual está agora aqui Esse mecanismo das molas aqui Na verdade eu coloquei duas porque Ela vem uma de reserva Aí pra ficar mais firme a porta aqui Eu coloquei as duas, mas não tem necessidade A gente pode usar só uma aqui mesmo Mas o que acontece? Geralmente essa porta quando vai abrir Ela trava E aí a pessoa vai forçar E vai quebrar alguma coisa aqui Na parte do puxador da porta No mecanismo da porta Ou quebra a mola Aqui nós temos a mola Aqui nós temos essa peça aqui Essa é difícil quebrar Mas pode acontecer de quebrar E a mola tem um gancho aqui Ela encaixa aqui E tem a alça que encaixa ali Então quando ela travar e puxar Alguma coisa vai danificar aqui No caso Esse aqui quebrou bem aqui Esse encaixezinho aqui Aqui é a parte da porta Onde encaixa a porta de vidro E ele tem uma alça Aqui E aí ele tem um rebite O original Olha como que é o original Aí a gente adaptou aqui Colocou um rebite Para segurar essa porta aqui E por que que essa porta Quebra Ele se encaixa A mola Ou alguma peça Porque ele tem essa roldana aqui Essa roldana vem Mais ou menos aqui Assim É embaixo Na verdade Tem um buraquinho Aqui embaixo E essa roldana Ela corre aqui Ela fica parada Na verdade E essa peça aqui Quando abre a porta Ela corre Faz isso Aí ela vai travando Aqui nos estágios Até travar aqui a porta Só que é uma peça de plástico Olha A outra parte aqui Até caiu Está do lado errado Então assim Como é uma roldana De plástico Com o tempo O ferro vai correndo Aqui dentro Aqui E aí ela parte Aí ela rasga Vou tentar tirar ela toda Aqui Aí ela chega a comer o ferro Olha como diminuiu o ferro O original é esse aqui Olha lá dentro Como é que tal E aí chega um ponto Que essa peça aqui Vai travar Não vai correr aqui Porque está ferro com ferro Engancha aqui E aí a pessoa vem Puxa aqui com força E alguma coisa vai quebrar A gente já pegou alguns casos aqui De quebrar até O vidro Do vidro estralar Então é isso pessoal A dica que a gente está trazendo Para vocês é essa Aí o que eu faço Eu elimino essa roldana Fica o buraquinho aqui Mas não tem problema A gente pode colocar o parafuso Aqui ou tampar E aí eu deixo ele só com as molas A porta vai abrir A porta vai abrir normal Ela desce até um pouquinho mais Mas geralmente é numa bancada Não tem problema nenhum E aí ela fecha normalmente Com a pressão da mola E aí a gente resolve E aí a gente resolve esse problema Que é um problema crônico Se eu for colocar outra roldana Dessa aqui Com o tempo Essa vai estragar também E aí O serviço vai retornar E a gente prefere eliminar Tem essa peça aqui também Que ela vai aqui assim E segura a roldana lá dentro A roldana vem de lá de dentro Até aqui Mas aí Como esse problema é recorrente Não faz sentido A gente deixar mais essas peças Muito menos trocar Essa roldana aqui Que dá muito problema Eu prefiro deixar a porta livre aqui Explico a situação para o cliente E aí a gente resolve o problema Beleza pessoal? Mais um vídeo aí para o nosso canal Curte, compartilha E se inscreve aí no nosso canal Para receber as novidades Um abraço!